Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital E aí viciados, beleza? Aqui quem tá falando é o Mercena e nesse vídeo eu irei continuar com a série do modo campanha de Watch Dogs É o meu segundo vídeo, então eu vou iniciar da onde eu parei no vídeo anterior Estou nessa parte aqui, vou ter que sair hackeando tudo Cadê? Beleza Vamos lá, tem que sair hackeando tudo galera, o jogo é de hacke, então o objetivo é sair hackeando Vai hackeando tudo que é câmera Está hackeando tudo Beleza Já abri a porta Tem um coxinho ali Vamos pegar essa peça eletrônica L1 Beleza, triângulo Criar R1 agora R1 agora Vamos aqui só na manhã do gato Tem que ir só na manhã do gato Opa, tem uma galerinha aqui Só na manhã do gato galera Tem 3, 4, 5 coxinhas aqui nessa sala Vamos sair fora daqui logo Alcançar aqui Opa, 2 coxinhas A polícia está prestes a interditar o lugar todo Eu vou ficar preso aqui a menos que nós queremos uma distração maior Eu quero cortar a energia e passar despercebido Do estádio todo Pensei que você quisesse manter o vigilante fora dos noticiários Tudo está conectado ao CDOS com uma firewall com a delas Eu preciso sair do estádio agora Você pode encontrar o ponto de acesso mais próximo? Na próxima sala Mas você terá que achar alguém com autorização da segurança O segurança deve ter acesso Valeu bad boy Vamos hackear ali Vamos hackear só a outra câmera Tem que hackear esse coxinha aqui Hackear a rede do estádio agora Eu não posso fazer isso Então encontra Deve ser isso aqui Beleza Agora tem que criar um apagão L1 Escolhi essa parada E R1 Agora vai ficar todo mundo em pânico Pô, as coxinhas não vai sair daqui não Porra O apagão destruiu algumas luzes de arco É possível que haja feridos Temos pessoas se aproximando do campo Verdade Estamos aproximando com os técnicos do CDOS Para ligar o sistema Aguarde Os coxinhas aqui é burro pra caralho Onde você está, Jordi? Jordi é o japonês Japonês é chinês Jordi Opa, tem um carro aí É um bar, velho Não tem Não tem nada aí não Isso aqui é um bar É um puteiro, velho Na moral Pessoal, todo mundo gemendo Olha lá Opa Opa Ai, vamos sair daqui Ele pode ter trocado de carro O suspeito sumiu Continuaremos procurando Vamos sair da área de busca da polícia Olha o carro ali Nesse ponto amarelo Será que tem como passar por aqui? Não Esquadra, estamos em posição Ainda procura do suspeito Pô, velho Os policiais ali Não tem nem ideia de gestão Salta Como vai ser o controle Estacionamento Não Onde ele está se escondendo? Alguém viu ele? Ó Ó Carrinho Da hora R2 acelera L2 freia Bolinha freio de mão X para olhar para Atrás de você E no direcional Para a esquerda Para mudar a câmera Firmeza Nossa Se acelera O carro Treme 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 a tela Toda Que merda Ixi Foi mal Acelera Acelera Vamos dar fuga Nas coxinhas Vai caramba Ah Na moral Velho Da missão Fracassada Logo na Tem um ponto Vermelho Ali no mapa Que que é aquilo Velho Esquadra Precisamos de ajuda Eu vou bater nesse cara Pode ser Pode ser o caralho O policial Vai tomar no cu Merda Eu preciso de ajuda Ih velho Ih velho O suspeito Abandonou o carro 9-6-1 Charlie Todas as unidades Precisamos de reforço Rápido Preciso seu carro Estilo GTA Eu vou tentar bater nele Vai 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 Acelera Acelera Vamos fugir daqui Vamos ver se esse carro É mais rápido Vou tentar bater nele Encoste o veículo Agora Desisto Encoste o carro Pô velho Vou perder aqui Meia hora Vai da frente Mexicano Porra Agora Eu pensei que era GTA Tá embaçado hein Podia dos policiais Pare o veículo Agora Avançando para a colisão Eu fui atingido Pare Agora Vamos fazer esse policial Bater Esse filha da puta Caralho Que polícia do caralho Véi Pare o veículo Pô Tá de brincadeira Policial Que filha da puta Véi Meu carro já tá todo Fudido aqui É só fazer que nem no GTA Galera Vai pro meio do mato Desgraçado é você Véi Ai caramba Véi 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 Sai do mato Malandro Não é pra usar A manhã do gato Agora não Véi Vou dar a ele alguns dias Não Vamos lá Aposto que ele vai começar a falar Porra O jogo me tirou Os policiais Filho da puta Beleza Marcar aqui Vou roubar esse carro aqui Pra que que eu vou dar aquela volta toda Se dá pra mim ir por aqui Me explica Cê é burro é Seu hacker de merda Bate no meu carro não Vacilão Que merda Véi Onde eu tenho que ir aqui Vá o seu esconderijo É no motel o esconderijo dele Tem puta também ou não Não né É aqui Esse pessoal Ouviu umas histórias Eles são diferentes de tudo Que você já viu É melhor deixar isso pra lá Cara Por que está sentado aqui Vai brincar com seus amigos Eles estão aqui Ele vem né Não como antes Jackson Eu já convidei ele Faz tempo Ligou pro número certo Querido O seu tio é uma pessoa diferente Mas não quer dizer que ele não se importa E aí meu Não legal que o cara dá um soco na parede E no quarto ao lado O cara fala Ei Cala a boca É isso aí galera Olha o bad boy O bad boy é o hacker mestre Beleza Então galera É isso aí Eu vou ficando por aqui Se você gostou Desse vídeo Deixe um gostei Um favorito Compartilha no facebook Pra ajudar o canal do Mercena Se você não for inscrito Se inscreva no canal do Mercena Que o Mercena faz vídeos Todos os dias Eu vou ficando por aqui E até o próximo vídeo Fui E aí E aí